Estive entre a vida e a morte E Deus deu-me a por sorte E poder viver ainda Estive entre a vida e a morte E Deus deu-me a por sorte E poder viver ainda Poder vir ser maldosa Difícil e caprichosa Mas não há coisa mais linda Poder vir ser maldosa Difícil e caprichosa Mas não há coisa mais linda Por um milagre sagrado Regresso hoje ao meu fado Ao fado que me envalou Por um milagre sagrado Regresso hoje ao meu fado Ao fado que me envalou Feliz por voltar de novo A cantar por este povo Sempre que ganhou Feliz por voltar de novo A cantar por este povo Sempre que ganhou Nesta hora me esquece Minha pobre aparência Depois do malzende-se-á troca Nesta hora me esquece Minha pobre aparece Depois do malzende-se-á troca Poder vir ser maldosa Voliz por voltar de novo Tenho de novo Cantigas de Deus-o-deu Para dar a todos os pós Poder vir ser maldosa Voliz por voltar de novo Cantigas de Deus-o-deu Para dar a todos os pós Amém.